Olá galerinha, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre a molaridade, uma forma de concentração representada por essa letra M com uma perninha maior, que nos dá a concentração de soluto em volume de solução, sendo que o soluto será dado em mols, daí o nome molaridade. Nós vamos indicar a quantidade de soluto utilizando o N1, sendo que a unidade utilizada neste caso é o mol, e o volume será indicado com a letra V, sendo que este volume é o volume da solução que será dado em litros. A unidade de molaridade é, portanto, o mol por litro, e essa unidade é muito comum nos exercícios que vocês resolvem, principalmente os exercícios de cálculos estequiométricos. Vocês várias vezes vão encontrar por aí medidas com o mol por litro. E uma observação eu quero fazer. Nos enunciados, quando o exercício nos conta que há 5 mols de qualquer substância em uma solução, a palavra mols aparece no plural, mas quando nós temos o mol representando a unidade, ele aparece somente no singular. Então, seria incorreto escrever 2 mols por litro, porque aqui eu estou representando a unidade. É diferente de quando eu escrevo no enunciado de um exercício que eu tenho a indicação de quantos mols eu tenho em uma solução. Nós podemos desenvolver um pouco mais a fórmula da molaridade. Vamos lembrar que N1, que é o número de mols, pode ser dado pela razão entre a massa do soluto sobre a massa molar deste mesmo soluto. Esta massa molar, nós podemos representar apenas com a letra N maiúscula. Sendo assim, nós podemos reescrever a fórmula da molaridade como sendo a razão entre a massa de soluto presente na solução sobre a massa molar do soluto vezes o volume total da solução. A massa de soluto é dada em gramas, a massa molar é dada em gramas por mol e o volume é dado em litros. Nós também podemos relacionar a fórmula da molaridade com a fórmula da concentração, que é igual a razão entre a massa de soluto e o volume da solução. A razão entre a concentração e a molaridade será igual a M1 sobre V, que é a fórmula da concentração, vezes M1 vezes V sobre M1, que é a fórmula da molaridade invertida. Simplificando M1 com M1 e simplificando o volume com o volume, a razão entre a concentração e a molaridade será igual a M1, ou seja, será igual a massa molar do soluto. Nós podemos então escrever que a concentração é igual a massa molar do soluto vezes a molaridade da solução. Para que fique mais claro para vocês o que representa a molaridade, nós podemos resolver um exemplo. Vamos considerar que eu tenha uma solução, essa solução pode ser uma solução aquosa, está aqui a minha solução, e nessa solução eu tenho determinada massa de hidróxido de sódio, uma base, e um volume total igual a 500 ml. Vamos considerar que a molaridade dessa solução é igual a 0,4 mol por litro. Vamos determinar justamente qual é a massa de NaOH presente nessa solução. Para isso nós vamos utilizar uma regra de três simples. Na verdade, vamos esquematizar duas vezes, duas regras de três. Como eu quero descobrir a massa e eu tenho como dado a molaridade, primeiro eu tenho que descobrir quantos mols de hidróxido de sódio estão presentes na solução. O dado do exercício nos informa que 0,4 mol de NaOH estão dissolvidos em 1 litro de solução, mas nós não temos um litro de solução, nós temos apenas 500 ml, que equivale a 0,5 litro de solução. Para 0,5 litro, o número de mols de soluto é igual a N1. N1 será igual a 0,4 vezes 0,5. N1 será, portanto, igual a 0,2 mol de NaOH, de hidróxido de sódio. Agora que eu já sei o número de mols, eu preciso determinar a quantidade em gramas que essa quantia em mol representa. A massa molar do NaOH é igual a 40 gramas por mol. Basta vocês irem até a tabela periódica e somar a quantidade em massa do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Se 40 gramas de NaOH são equivalentes a 1 mol de NaOH, 0,2 mol de NaOH equivale a uma massa que eu vou chamar de N1, já que é a massa de soluto. M1 será, portanto, igual a 40 vezes 0,2. M1 será igual a 8 gramas de NaOH. Está aqui a resposta para o nosso problema. Vocês também poderiam ter utilizado a fórmula da molaridade, já que a fórmula da molaridade relaciona a massa do soluto presente na solução, a massa molar do soluto e o volume da solução. Substituindo os valores que nós conhecemos, a molaridade é igual a 0,4, que será igual à massa M1 que nós desconhecemos. A massa molar do hidróxido de soja é igual a 40 gramas vezes o volume da solução dada em litros, que é igual a meio litro. M1 será, portanto, igual a 0,4 vezes 40 vezes meio, o que nos dá uma quantidade de NaOH igual a 8 gramas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando. Um abraço!